Quem ama dá valor Prestes a apresentar o Boteco, em Brasília, Gustavo Lima emocionou um fã ao parar seu carro para ouvi-lo cantar. Tudo aconteceu nesta quarta-feira e Gustavo cantou a música Termina Comigo Antes, ao lado do fã. No vídeo compartilhado pelo cantor Isaac no Instagram, Gustavo estaciona o carro para ouvi-lo cantar o novo hit. Em certo momento, ele aplaude o fã que chora. Conheci meu ídolo, cantar para ele não foi fácil. Se você tem um sonho na sua vida, nunca desista. Dobrei meus joelhos no chão e pedi a Deus, que atendeu meu pedido, comentou Isaac. Se pra você eu sou insignificante Termina Comigo Antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina Comigo Antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Amor por um instante